Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, o título, como sempre, auto-explicativo. Nessa semana não tivemos movimento feito no portfólio. Segunda semana consecutiva sem movimento, a gente tem aí uma semana que é um pouco de oscilação, um pouco para cima, um pouco para baixo, nada chegou a maturar e também não abriu espaço suficiente para aumentar a posição em qualquer uma das coisas. Fiquei assistindo ali B3, que deu uma derretida a mais, mas ainda só assistindo. Então, o que eu vejo de interessante no portfólio, dos ativos ali que estão no mercado, do que a gente tem em portfólio, nesse momento com base no preço de fechamento do dia 11 do 6, sexta-feira, seria o Donto Prev, ainda muito descontada, o DPV3, preço descasado com a operação, como comentado na análise do canal. A Moble, eu vejo a operação alinhada, novamente volta a reforçar, e a posição foi triplicada nos R$16,95. Ainda vejo como possibilidade para quem não está posicionado, para quem tem uma posição consideravelmente acima, e tem interesse no ativo. A Mosaico, também para quem não está posicionado, preço muito, um delta baixo ali do IPO, muito próximo do IPO, se não me engano, 1,5%, 2% de queda versus o preço do IPO, acho que mede o longo prazo bem positivo. A Modal+, a MODL11, deu uma caída considerável nessa semana. Para quem não está posicionado, muito interessante, no fechamento de R$16,80. Eu começo a olhar justamente para poder aumentar a posição, então começo ali a vislumbrar, dependendo de como for a semana, um aumento de posição. E para fechar, a B3 ainda sem interagir, mas estou assistindo. O preço deu uma oscilada, está começando a chegar num preço que eu acho que, mesmo com o desespero do pessoal, acho que pode abrir ali um espaço para começar a criar posição. Mas, novamente, se for o caso, eu informo pelo canal, abro a comunidade do canal e pelos stories do Instagram. Está dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar o Bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo, essa aula de hoje foi bem rápida. Valeu e até segunda-feira, galera, na live. Obrigado. Obrigado.